Então, vou voltar para gravar agora, agora está gravando a nossa aula. Meus amigos, meus amados, vamos então iniciar a matéria de competência constitucional. Eu já deixei para vocês no drive também esse resumo, mas agora que a gente tem essa possibilidade de maior interação aqui, então a minha aula vai aparecendo diretamente para vocês, vocês vão anotando e também podem depois pegar esse material, ler ele e correr para o abraço. Então, acho que eu tenho tempo para o pessoal entrar, que veio para a aula. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, a minha lousa e simbora. Então, deixa eu compartilhar. Todos aí estão vendo a lousa, a lousa que é o PDF aqui, vou chamar de lousa, mas na verdade é o PDF que está lá no Google Drive. Pessoal, então nós terminamos a questão introdutória sobre federação, falando das características dos estados, dos municípios, como é que eles operam, como é que eles funcionam na federação. E agora a gente vai trabalhar uma característica muito importante dessa federação, que é a questão de competência constitucional. Aliás, a federação, um ponto muito importante dela é essa questão de competência constitucional, leia-se, essa atribuição que a Constituição dá a cada índice federativo sobre o que se pode e o que não se pode fazer. Então, essa é uma característica extremamente importante, boa noite, quem chegou depois? Uma característica extremamente importante da nossa federação, que merece destaque. É uma matéria relativamente, em termos de competência, a nossa Constituição, ela também, boa noite, ela, digamos que ela tentou falar sobre tudo o que pode e o que não pode. Essa matéria, vocês vão localizá-la a partir do artigo 21, 22, 23, 24, até ali, por volta do artigo 30 em diante. Então, essa é a matéria de competência constitucional. Então, vamos começar falando sobre competência constitucional. Primeira coisa, o que é competência constitucional? Toda vez que eu falo que alguém é competente para algo no direito, eu estou falando sobre legitimidade, sobre autorização para algo. Veja, quando nós falamos que um juiz é competente para alguma coisa, nós estamos nos referindo à possibilidade dele agir em uma situação concreta. Então, competência tem uma ideia aqui de legitimidade, de autorização para algo. Deixa eu só admitir aqui, a Jaque. Boa noite, quem chegou depois? Então, vamos aqui para a lousa. Primeira característica, tem que estar chegando aqui. Consequência da federação, pessoal. A federação, ela se preocupa, então, em atribuir autonomia aos seus entes federativos. E autonomia, o que é? É um poder previsto na Constituição. Lembre-se que a federação surge nos Estados Unidos, mas nós, digamos, aproveitamos esse modelo anteriormente criado e aprimoramos e trouxemos características muito próprias para o nosso sistema jurídico brasileiro. Para o nosso sistema jurídico brasileiro. Em virtude disso, por exemplo, uma questão que deu muita relevância na federação brasileira é a questão dos municípios, que eu havia dito para vocês. A Constituição Federal de 1988, que é a que nós estamos sob a sua égide no momento, ela elevou os municípios a realmente um patamar de importância política muito elevado. Então, consequência da federação brasileira, toma por base os entes políticos, vocês já sabem quem são os entes políticos, já sabem quem são os entes políticos, que nós vimos no primeiro bimestre, que se trata da União, dos municípios, do Distrito Federal e... Então, União, Estado, Distrito Federal e Municípios são os entes políticos da nossa federação, ok? Da nossa federação. Perfeito, e mais gente... Estou admitindo todo mundo aqui, tá? Pronto. Então, consequência da federação brasileira, toma por base a questão dos entes políticos, tá? Pessoal, uma coisa que eu gostaria muito de dizer, embora eu já tenha dito isso no bimestre passado, a nossa Constituição, ela se preocupou com essa divisão de competências, leia-se, ela vai distribuir temáticas, assuntos e competências administrativas de maneira muito bem definida, né? A União vai fazer uma coisa, o Estado vai fazer outra, o município outro. Só que, ao mesmo tempo, a nossa federação, hoje ela se aproxima de um federalismo do modelo cooperativo. O que isso quer dizer? Significa que, embora haja atribuições definidas, o ideal é que os entes federativos, eles trabalhem de forma harmoniosa, de maneira conjunta, tá? Pra o quê? Pra buscar minimizar desigualdades regionais, buscar uma uniformidade nacional. Embora, durante essa pandemia, a situação não esteja nada, nada bem, cooperação é tudo que a gente não está vendo neste momento. E é muito triste ter que admitir isso, mas a nossa federação, ela não está cooperando em nada. muito pelo possível. O que é o iPhone? 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 Oi? Tudo certo? Quem é o iPhone de Lula aqui? Que está entrando na sala de aula? O que é isso? Hã? Deixa eu ver aqui o que é isso. É o Pedro Lula. Ah, tá, você... Pedro, aí você me mata também, né? O iPhone de Lula? Eu falei, como assim, cara? Pedro, você está dirigindo e vendo aula? Estou, professora. Estou indo no curso. Meu Deus do céu, Pedro. Não faz isso. Para com isso, menino. Não, normal. Eu coloco aqui do ladinho. Calma aí. Coloque esse negócio aí num canto. Pelo amor de Jesus Cristo, Pedro. Não vai matar a gente de susto, não. Senhor da glória. Só por Deus. Não, só o Pedro mesmo, gente. Só o Pedro. Vamos lá. Simbora, então. Então, uma federação do modelo cooperativo. Essa é a ideia que nós buscamos hoje na nossa federação, ok? Uma coisa também que vai permear a nossa federação é a chamada... Qual é o princípio mais importante que vai nortear essa questão da federação? O chamado princípio da preponderância de interesses. Como assim chamado princípio da preponderância de interesses? Esse princípio, ele se refere que quando na distribuição de competências, nosso legislador originário, né? O legislador lá de 88, ele partiu do seguinte pressuposto. Algumas matérias, elas precisam de uniformidade nacional. Quando a matéria precisar de uma uniformização nacional, óbvio que será a União que vai tratar. Deve ser a União, que é o ente federativo, que tem essa maior abrangência. Quando a matéria é uma matéria de cunho regional, os estados tratam. Porque os estados vão ter ali uma maior proximidade com aquele fato, com aquele problema, com aquela matéria. E os municípios ficarão adestritos a chamadas matérias locais. Ou seja, aquela localidade tem uma peculiaridade que precisa de um tratamento diferente de um outro município. Ok? Então, o princípio da preponderância de interesses, que vai nortear essa distribuição de competências, ela leva em consideração essa matéria de afetação geral, essa matéria de afetação local, essa matéria de qual tipo de afetação. Então, isso é que foi levado em consideração no momento de distribuição das competências constitucionais. Então, veja aqui o esquema que eu montei para vocês. Só minimizar aqui. Então, a repartição de competências, ela leva em consideração, só para a gente recapitular já o início da nossa aula, ela leva em consideração esse chamado princípio da preponderância de interesses, referente à matéria, referente ao possível problema que vai surgir. A união, então, ela vai ficar adestrita às matérias de interesse nacional, por que interesse nacional? Porque se trata de matérias que precisam de um tratamento igual para todo mundo. Vamos pegar o exemplo lá do artigo 22, que são as competências legislativas privativas. Exemplo, a união é competente para a edição de matéria de direito penal. Por quê? Porque todo território nacional, ele precisa estar submetido ao mesmo tipo de regramento. Ao mesmo tipo de regramento. Vamos abrir aqui a Constituição só para a gente... Oh, meu Deus! Deixa eu fechar aqui. Olha, eu vendo o meio. Parabéns. Lá porque eu estava vendo umas meinhas. Adoro meias. Artigo 22 da nossa Constituição. Olha o tamanho desses artigos, gente. 21. Deu 22. Meu Deus! Aqui. 22. O artigo 22. Compete privativamente à união, legislar e sobre. Olha aqui a predominância de interesses. Direito civil. Então, por exemplo, questão de contratos, questão de direito de família, só que é de interesse nacional que é um tratamento único. Disposição sobre bens, por exemplo. Depois, direito comercial, que nada mais aqui o direito empresarial, tá? O direito penal, o direito processual, o direito eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, direito do trabalho. São todas matérias que precisam de um tratamento único na nossa federação. Ok? Na nossa federação. Então, vamos seguir aqui. Boa noite, Richard. Então, a união, ela fica, então, com as matérias de interesse regional, interesse nacional, perdão, união, precisa de tratamento, uniforme em todo o território nacional, os estados, matérias de interesse regional, ok? Matérias de interesse regional. Os municípios, os municípios, eles ficarão com as matérias chamadas matérias de interesse local, tá? Chamadas matérias de interesse local. Por exemplo, interesse local, uma questão sobre funcionamento do comércio, né? O horário de funcionamento, na verdade, do comércio, será interesse local, o transporte intramunicipal, o que é um transporte intramunicipal dentro daquele município? É matéria de interesse local. O Distrito Federal, os senhores já sabem, que ele tem o quê? Uma característica híbrida. O que é essa característica híbrida? Ele ostenta tanto a competência de município, quanto de estado. Ele tem esse comportamento aí, em que ele oscila, ora como estado, ora como município. E, consequentemente, no final das contas, ele pode ter tanto congregar matéria de interesse regional, quanto matéria de interesse local, tá? O Distrito Federal, então, ele vai ter aqui essas duas características. Perfeito? Então, a primeira parte da nossa aula fica a seguinte lição. A repartição de competências se orienta pela preponderância de interesses, tá? Preponderância de interesses, sendo que a União fica com matéria de interesse nacional, municípios com matéria de interesse local, estados com interesse regional, e o Distrito Federal, ora, um, que é o estado, ora como município. Perfeito? Então, vamos seguir. Vou admitir todos. Vamos lá, então. Quais são as competências existentes? Boa noite, boa noite, boa noite. Obrigada, Gustavo. Já está lá o o esquema no drive também, tá? Olha só, quais são as matérias de competência que nós temos aqui dispostas? Primeiro, chamada competência legislativa. Então, esses dentes federativos têm a competência para quê? Para edição de normas. E essa edição de normas, todas as competências vão se orientar pelo princípio da preponderância de interesses. Matéria legislativa, a União, então, vai legislar sobre o interesse nacional. Os estados, interesse regional, os municípios, questões locais. Mas já adianto para vocês que quando se trata de matéria de competência legislativa, nós temos aqui uma força, uma atuação muito maior da União, tá? Muito maior da União. Os municípios, os estados, comparado ao poder da União em termos de competência legislativa, é menor, tá? É menor. Mas também há possibilidade de legislação que nós veremos. A segunda espécie de competência que nós temos na nossa disciplina é a competência administrativa. Competência administrativa são decisões políticas a serem tomadas, tá? Decisões políticas a serem tomadas. Só um exemplo aqui, que a gente vai ver uma a uma mais adiante, mas vamos olhar aqui a nossa Constituição. O artigo 22 está falando sobre questão de legislação. O artigo 23, tá? O artigo 23 que vai falar sobre questões administrativas mesmo. O artigo 23 vai falar que compete a União, Estado, Distrito Federal e Município. Tudo isso aqui, esses artigos são gigantes. Eu vou só fazer uma pontuação sobre o inciso segundo desse 23, porque eu estou adiantando a matéria que vem na sequência, que vai dizer que a competência comum de todo mundo, leia-se, de todos os entes federativos, cuidar da saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Por que eu estou fazendo um parêntese em relação ao inciso segundo? Vocês estão acompanhando, não tem como ficar alheio a essa situação da pandemia, correto? Nós estamos nessa pandemia, nesse negócio que revirou a nossa vida, transformou, não sei se para o bem, não, né? Por enquanto, não dá para ainda entender, acho que está todo mundo ainda tentando entender o que está acontecendo, mas é certo que a nossa vida mudou drasticamente, mudou drasticamente mesmo. e vieram logo quando esse vírus chega ao Brasil e começa a ter o aumento de casos, porque parece que ele estava circulando aqui, inclusive desde janeiro, eu vi uma notícia esses dias, nós temos uma questão que é a seguinte, como já havia na Europa uma situação muito mais concreta, um cenário muito bem desenhado sobre a pandemia, alguns prefeitos de governadores bem sensatos, eles decidiram tomar algumas medidas restritivas de circulação de pessoas e decidiram pelo menos fechar comércio, mudar alguma questão, diminuir aglomerações e assim por diante e nós tivemos uma insurgência da União falando que aquilo era um absurdo, que não havia competência para isso, para essas medidas tão duras, toques de recolher e assim por diante, realmente são medidas muito duras, vocês lembram de direitos fundamentais, um direito fundamental muito importante é a liberdade de locomoção, vocês se recordam disso, a gente conversou sobre essa matéria, mas aí vinha aquela questão, pode ou não pode restringir a liberdade de locomoção, lembre-se que os direitos fundamentais, eles não são absolutos, salvo a questão do direito de não ser torturado, então todo o direito fundamental ele sofre restrição, sim, ele pode ser limitado, mas óbvio que precisa ter uma justificativa muito bem feita. Isso foi para o Supremo, foi para o Supremo se essas decisões de governadores, que é o chefe do Poder Executivo Estadual e os prefeitos, o chefe do Poder Executivo Municipal, se estava correto ou não estava correto, sobrou para o STF, como era esperado, do STF, e aí, é constitucional, não é constitucional e assim por diante. E aí virou aquela briga, a gente está, pessoal, dentro de um turbilhão, não basta uma pandemia, a gente está com um problema político muito sério, e uma crise econômica muito severa também, porque uma coisa não exclui a outra. A gente tem uma crise sanitária e também a gente vai ter uma crise econômica, um problema não exclui o outro, é um momento muito difícil para todo mundo, para todo mundo. Mas, só para resumir a ópera aqui, para a gente fazer um parêntese, o Supremo entendeu que as decisões dos prefeitos e dos governadores são constitucionais. Professora, por quê? E com base no quê? Com base no artigo 23, competência comum. Leia-se, competência comum significa que todos podem atuar frente a essas situações. E como a questão da pandemia toca diretamente em uma questão de saúde da população, por consequência, o chefe do Poder Executivo Estadual e do município também, possuem competência constitucional para a adoção de medidas mais severas, para medidas mais severas. O ideal é que, na verdade, a gente tivesse uma cooperação de todos os entes federativos, mas o que a gente tem visto durante a pandemia com a instalação de uma crise política que está muito evidente para todo mundo é que a União e os estados e municípios estão aí realmente num atrito. Isso está, acho que, bem visível e bem desenhado para todo mundo. Nós temos uma resistência muito forte, alguns governadores ainda muito mais, Paraná, acho que está até bem, São Paulo e Rio de Janeiro estão realmente batendo de frente com o cara e, enfim, a gente que lute para sobreviver no meio dessa loucura. Mas é isso, resumindo, essas medidas podem ser tomadas e, por enquanto, são constitucionais aos olhos do Supremo Tribunal Federal. Só gostaria de dizer e colocá-los a par disso porque é uma matéria de agora, é uma matéria atual, competência constitucional e temos aí decisões que estão surgindo a partir daí. Para vocês terem ideia, antes de sair essa decisão do Supremo que saiu dia 15 de abril em uma DI, Maringá teve a instituição de um toque de recolher e outras cidades aqui do Paraná. Logo, houve uma advogada em Maringá que recorreu, entrou com uma ação, perdão, não recorreu, ele entrou com uma ação questionando esse toque de recolher e o juiz da vara da Fazenda Pública caçou esse decreto que tinha o toque de recolher porque entendeu que de fato violaria a liberdade de locomoção. O município de Maringá recorreu, o Moarama tinha uma situação muito semelhante que foi caçada e o tribunal inclusive estava mantendo a proibição do toque de recolher mas aí veio a decisão do Supremo e reformou-se e falou olha, vocês podem fazer o seu toque de recolher. Ok? Então só para trazer uma matéria aí da prática para nós. Vamos seguir então. Então competência legislativa que é a capacidade de edição de normas competência administrativa que é a competência para a decisão política ser tomada e por fim a chamada competência tributária. Pessoal, competência tributária não é matéria no sentido que eu não tenho tempo e não dou direito tributário então não tem condições de vocês verem tributário comigo vocês tem uma matéria autônoma só para estudar direito tributário mas já adianto para vocês que o direito tributário ele é um filhote do direito constitucional no sentido de o direito tributário ele tem toda a sua fundamentação nessa repartição de competências quando a gente pensa em impostos nacionais por exemplo imposto de renda a gente pensa em impostos estaduais impostos impostos na verdade tributo como gênero estou colocando a espécie porque imposto é uma espécie tributos nacionais tributos estaduais e tributos municipais isso toca diretamente em questão de competência constitucional então a matéria do artigo 150 para frente vai trabalhar dos tributos na nossa constituição a sua raiz de fundamentação é totalmente de matéria de competência constitucional matéria de direito constitucional então não é nosso objeto de estudo a questão de competência tributária isso será visto em direito tributário beleza vamos da sequência nós temos algumas técnicas que orientam essa repartição de competências que são duas a chamada técnica horizontal e a técnica vertical na técnica horizontal a repartição de competências ela se preocupa que nenhum ente federativo interfira na competência do outro que nenhum ente federativo interfira na competência do outro ok essa competência essa técnica horizontal ela tem como mote também aquele modelo americano os Estados Unidos que é muito preocupado com isso de nenhum ente federativo interferir no outro aqui nós temos pitadas de técnico horizontal já vou dizer para vocês qual que o Brasil vai adotar vai adotar o engraçado que na repartição de competências brasileira a nossa constituição olha o que ela fez ela enumerou ou seja ela descreveu de forma muito taxativa e expressa o que a União pode fazer e os municípios podem fazer só que quando ela foi tratada dos Estados ela deixou um vácuo por que um vácuo? ela quase não falou das competências do Estado por isso que a gente vai dizer que os Estados eles têm poderes remanescentes o que são poderes remanescentes? eu vou olhar para a competência da União e do Município e perceber se a União fala sobre isso Estado você não pode Município se o Município está falando sobre isso o Estado também não pode mas quando identificar-se que a matéria não é de nenhum e nem de outro aí o Estado pode agir o Estado vai poder agir a segunda técnica é a chamada técnica vertical a chamada técnica vertical nessa técnica técnica vertical nós temos ao contrário da horizontal uma espécie de condomínio legislativo o que é um condomínio legislativo? são os entes federativos convivendo dentro de um mesmo assunto nós vamos ter matérias que a União poderá trabalhar o Estado também e o Município também e o Distrito Federal ora como Estado ora como Municipio claro então poderá também de forma conjunta ou seja eles podem ali trabalhar de uma forma harmoniosa podem trabalhar de forma harmoniosa nessa técnica vertical nós identificamos duas situações na nossa Constituição que tocam matérias que podem ser objeto de mais de um ente federativo que então trabalham nessa harmonia primeira chamada competência comum a competência comum é aquela do artigo 23 que eu acabei de falar desse caso prático que está acontecendo agora no Brasil que todo mundo pode trabalhar com a questão de saúde então competência comum leia-se todo mundo tem atribuição para isso todo mundo tem competência para trabalhar com essa matéria ok e o segundo caso é a chamada competência concorrente a chamada competência concorrente só quero já deixar aqui muito claro para vocês a seguinte questão olha esse artigo 24 caput olha como a leitura fria da letra da lei ela é importante para a gente conseguir entender esse negócio olha o que diz o artigo 24 compete 1 a união estado e distrito federal união estado e distrito federal meus amigos uma pegadinha de concurso uma pegadinha de OAB é a seguinte município tem competência concorrente eles vão te perguntar eles vão te induzir a erro e você vai dizer município 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 não possui competência concorrente tá não possui a chamada competência concorrente do artigo 24 por que professora porque a constituição não colocou no rol a constituição não colocou o município no rol do artigo 24 ok mas já adianto para vocês ela não colocou no rol do artigo 24 só que ao mesmo tempo lá na constituição ali no artigo 30 nós vamos perceber que os municípios tem uma competência para suplementar normas federais e estaduais vamos lá dar uma olhada vamos olhar aqui que embora então não tenha chamada competência concorrente do artigo 24 olha que o município no artigo 30 artigo 30 30 29 olha aqui o artigo 30 que vai dizer sobre os municípios compete aos municípios olha só primeiro legislar sobre assuntos de interesse local então levando em consideração preponderância de interesses o inciso segundo vai dizer que compete ao município suplementar legislação federal e estadual no que couber então pode ser que eventualmente lá o 24 toque um assunto o município pode teoricamente falar mas ele pode suplementar né dar um adicional então no fim das contas ele vai acabar podendo trabalhar alguns temas mas não é correto dizer que ele tem competência concorrente tá porque ele não consta do artigo 24 beleza o município não consta do artigo 24 da constituição federal e aí vem a pergunta né vem a pergunta professora o Brasil ele na hora de distribuir competências ele se baseou na técnica horizontal que é aquela técnica que se preocupa que nenhum ente interfira em matéria do outro é cada um no seu quadrado ou a gente buscou aí se basear na técnica vertical o Brasil como era esperado adotou as duas o Brasil tem as duas situações nós temos matérias que só um ente federativo poderá mexer no artigo 21 por exemplo que nós temos competência exclusiva da União como emissão de moeda o município não pode emitir moeda então nós só temos o real e temos a técnica vertical também prevista lá no 23 que é competência comum e no 24 que é competência concorrente no final das contas como era esperado o Brasil ele sempre busca ali juntar as teorias né nós temos aí então as duas técnicas convivendo de uma forma harmoniosa na nossa constituição federal beleza olha só fiz um esquema aqui fiz um esquema de como que ficou no final das contas a distribuição de competências na nossa constituição que a gente vai ver cada uma dessas aqui agora tá nós veremos cada uma a União ela tem uma competência primeiro chamada competência enumerada expressa ou seja só ela vai poder fazer isso aqui o senhor da glória que é no artigo 21 e 22 nós veremos o município também tem uma competência taxativa descritiva do que ele pode fazer lá no artigo 30 o Distrito Federal é aquele cara que tem bipolaridade borderline não sei ele tem ora comportamento de Estado ora comportamento de Município onde tá isso? 32 parágrafo 1º Estado o Estado é um cara que ficou ali numa situação de vazio um vazio no sentido de a Constituição se preocupou muito em definir o que o Estado pode então ele ficou com as competências remanescentes ou seja com a sobrinha se não compete ao município e não compete à União vai competir ao Estado competência remanescente lá do 25 parágrafo 1º competência administrativa comum que é do artigo 23 que são matérias administrativas do 23 e a competência legislativa concorrente União Estado e Distrito Federal excluindo se aí os municípios da concorrente tá da concorrente perfeito deixa eu só controlar meu tempo tenho 5 minutos ainda então a gente vai começar agora a ver as chamadas competências da União pessoal nós não veremos inciso por inciso dos artigos tá não é essa função da questão de competência constitucional ver cada uma lá de material bélico que vai falar sobre material bélico serviço postal mas é mostrar o que que permeia essa competência constitucional e eu separo alguns incisos pra trabalhar com vocês tá não é igual o artigo 5º que a gente vai inciso por inciso exaustivamente aqui não então competências da União primeira espécie de competência da União artigo 21 a competência material e eu quero que vocês anotem esse termo muito bem na cabeça de vocês competência material exclusiva exclusiva é uma competência apenas da União competência apenas da União ela não vai partilhar isso aqui com ninguém as matérias do artigo 21 são da União ponto final por que que são matérias da União olha só alguns incisos aqui primeiro manter relações com estados estrangeiros né por exemplo a gente quando fala em estado estrangeiro a gente está se referindo aos outros países Alemanha Estados Unidos Itália participar de organizações internacionais como a ONU né Organização Mundial do Comércio e assim por diante declarar guerra e celebrar paz assegurar a defesa nacional e assim por diante pessoal se você começar a ler isso aqui olha só autorizar e fiscalizar a produção de comércio de material bélico aqui no cesto as matérias que constam desse artigo 21 são matérias de interesse nacional mas além de ter um interesse nacional elas se referem a nossa soberania se referem a nossa soberania só o inciso primeiro já dá esse indício manter relações com estados estrangeiros declarar guerra e celebrar paz poxa vida será que o município município de Paranavai poderia declarar guerra por exemplo a Argentina não faria sentido isso né então a união como ela tem essa abrangência nacional essa penetração nacional o ideal é que seja a união que tome a frente desses assuntos que tratem da nossa soberania lembrem-se pessoal a soberania ela não é da união a união ela vai exercer essa função de representação a soberania da federação ok mas a união foi escolhida para fazer esse papel né essa intermediação então são matérias que tocam a soberania direta do nosso país daí porque é importante que fique a cargo da união beleza outra coisa aqui emitir moeda no inciso sétimo emitir moeda a gente não pode ter uma moeda mineira uma moeda paranaense uma moeda paulista e assim por diante eu preciso de uma uniformidade nacional ok de uma uniformidade nacional o que é a ideia tem uma outra característica muito importante nessa questão do artigo 21 que é a seguinte né então só aqui lembrando soberania e eficiência nacional assuntos de interesse nacional e se são assuntos de interesse nacional eu preciso de uma uniformização preciso aí de uma uniformização de um tratamento único ok para que todo mundo tenha uma segurança jurídica agora a característica mais importante se o zoom me derrubar daqui a pouco eu mando o segundo link tá a característica mais importante a que se refere o artigo 21 é que essa atribuição da união do artigo 21 ela não pode ser delegada ela não pode ser delegada por que que não pode ser delegada porque são matérias que só a união pode tratar eu não posso entregar isso para que os estados exerçam no meu lugar sou eu quem tem que ficar à frente desse problema então eu não posso delegar nem parcialmente nem totalmente aos outros entes federativos eu união preciso assumir essa situação e preciso tratá-la com toda a seriedade possível então só para fechar aqui já o zoom vai me derrubar o primeiro bloco já vou voltar com o segundo o segundo bloco eu não posso O que é isso?